Rádio Sites de Mão na Web, cobertura do Espocrata 2024. Como se diz, não é dizer o ditado, na prática ninguém faz nada sozinho. Para mim fazer essa cobertura eu tive parceiros, parceiros bons. Tem aquele que guarda a bolsa, tem aquele que às vezes empresta o fósforo para a gente acender um cigarro, aquele que às vezes dá um bombom para a gente, aquele que dá uma cadeira para a gente sentar. Tudo isso é fundamental. Estive aqui todos os dias da Espocrata, aqui no Budega Nordestino, desde o primeiro dia antes da Espocrata, com o pessoal aqui do Budega Nordestino, e eles me deram o maior apoio da melhor forma e a gente quer agradecer. E finalizando e encerrando, para você foi positivo? Primeiramente, Simão, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui juntos. E foi um aprendizado muito grande a gente estar aqui na Espocrata. Esse é o nosso primeiro ano, a expectativa foi grande, enorme e ultrapassou a expectativa que a gente tinha. Na verdade, uma coisa que eu aprendi com a minha família, com a criação do meu pai, da minha avó, que a gente está nesse mundo é para ajudar as pessoas. A gente está nesse mundo para proporcionar coisas boas às pessoas. Não somente visando a parte financeira, a parte do dinheiro. Visando também você dar aquele apoio, aquele que chega, aquele que quer ser ajudado e você percebe no olhar. Então, a gente tentou ao máximo ser educado, tratar as pessoas bem, não importa a cor, não importa a raça, não importa o credo, não importa nada, seres humanos. Então, a gente deu o nosso máximo nessa Espocrata. Então, graças a Deus, a nossa marca está aí. Budega Nordestino foi um lançamento aqui na Espocrata. A gente já está funcionando em delivery há quatro anos. Não, minto, a gente está funcionando em delivery há um ano e espero que a partir do ano que vem a gente possa cada vez mais inovar. E no ano que vem a gente está aí de volta, viu? E é com aquele em... E no caso, você tem um novo endereço onde as pessoas possam, durante o ano de Espocrata, frequentar o Budega Nordestino? Pronto, Simão, é assim. A gente vai passar aqui, na verdade, Budega Nordestino é online. A gente vai passar a parte, como é que se diz, de rede social, né? O nosso Instagram, porque a gente está se preparando para daqui mais ou menos a uns 30 dias a gente abrir um ponto físico, né? Talvez seja no centro do Crato, né? Para poder toda essa expectativa que o pessoal... Expectativa não, todo esse atendimento, tudo isso que a gente teve e entregou aqui dentro do Parque de Expulsão, a gente possa entregar nesse ponto físico, né? E eu espero que você possa fazer a cobertura nessa abertura, né? De mais um empreendimento no Crato. É só convidado. Aí tá certo. E vai ser com aquele... Tem! Agora, claro, como a gente não faz nada só, você também está ao lado de uma assessoria. Não sei qual é a função, se é colaborador, se é sócio. O qual eu quero agradecer e parabenizar ele também por atendimento. Um cara que está na linha de frente a todo momento e com atendimento espetacular. Meu querido, eu só queria lhe parabenizar e dizer para você que continue sempre assim. Bom dia. Olá, boa noite. Aqui é o Hernandes. Também só quero agradecer pela oportunidade que ele me deu, nosso amigo Maitre, né? Que trabalha com o Bodega Nova Estina. E pessoas maravilhosas chegaram até aqui e agradeceram muito pela comida também. Pessoas educadas, como nós também tratamos elas como educação, né? E o que elas precisaram, nós também ajudamos. O maior apoio. Chegou pessoas aqui também carentes, também nós ajudamos. Só quero agradecer e pelo apoio também de você. Hein? Hein? Valeu, até 2025. Tá aí topado, topado, papai. Bodega Nordestina aqui, nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário, com as mesmas pessoas aqui ao nosso redor. E Simão está convidado, viu? 2025, que expocrata aqui, ó. Bodega Nordestina. Valeu, Simão. Simão não é, vai dar dia assim. Hein? 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 Se você não veio, só você não veio. Porque todo mundo veio. Aqui o mascota expocrata aqui, meu amigo, Peixinho. Peixinho, expocrata, positivo? Foi, cansativo, cansativo. Acabando agora, foi a atração principal, foi agora que foi ao João Gomes. Boa, boa, 100% positivo. Foi sim. Agora é só descansar agora. Valeu, vamos todo mundo descansar até... Peixinho não vai me dar nem um copo. Peixinho, é, cadê? Não vai me dar nem um copo. Me dá um também, pra me levar pras meninas. Aí, ó, o homem está cheio de copo. Rádio Sá de cima não vai me dar cobertura total. E aí, ó, o homem está cheio de copo. Talvez, por lá, o homem está descansando. Tomei, ó. Por tiops, o homem está se aproximando, concepción de um poça. O homem está infantil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto